Já estamos ao vivo No meu Instagram No meu ainda não entrou Já está todos os meus Facebooks ao vivo Está faltando só em um Facebook Aqui não entrou ainda Entrou agora ao vivo Falta só No meu Instagram Vou estar de novo aqui Boa tarde meus amigos e amigas Aqui é o Major Fábio Rus Iniciando mais uma vez Nas nossas lives Hoje é um dia especial Tanto por ser o dia do Exército 19 de Abril, quanto ter a participação Aqui na nossa live do meu amigo O engenheiro Cláudio Machado Conhecido como Machadão Foi militar do Exército também Pare comigo no grupamento de engenharia Hoje o Cláudio Além de ter sido militar do Exército brasileiro Ter sido engenheiro militar do Exército Também foi da Marinha Também Foi engenheiro da Marinha também Então pode comemorar duas datas Quando é que é a data da Marinha? Dezembro É dezembro E hoje é servidor civil Concursado do Ministério da Defesa Engenheiro de tecnologia militar Trabalha comigo no grupamento de engenharia Pode-se dizer que é um engenheiro militar também Apesar de não usar farda E a gente vai hoje falar Falar um pouco sobre o Exército brasileiro Trabalho da engenharia No Exército brasileiro Caiu aí? A tela É isso que eu vou ver aqui Desbloqueei Acho que caiu o teu Instagram Bota aqui Não Tava aqui no vídeo Ao vivo Tá Estamos com uma certa dificuldade aqui no Instagram Tanto dele quanto o meu Eu acho que é por causa do problema da conexão da internet Infelizmente Agora você está ao vivo Está ao vivo agora no teu Instagram Infelizmente o meu ainda não está Mas no Facebook A gente está ao vivo no Facebook A gente também consegue Falar muita coisa Hoje a gente vai ter mais tempo para conversar Hoje é um dia de domingo E eu vou tentar até entrar no Instagram Com outro celular Para a gente não perder essa oportunidade De falar também com os amigos do Instagram Cláudio A gente vai ver os comentários Hoje nós estamos Além das plataformas usuais minhas Com as plataformas digitais do Cláudio Aqui no Instagram dos amigos do Cláudio Isso, machadão E vou procurar aqui também Junto com o Cláudio Responder as mensagens dos amigos também Aqui nas plataformas do Cláudio Tanto no Instagram quanto no Facebook Estou vendo aqui nossos amigos começando a entrar A Neia Souza Boa tarde Dando os parabéns ao Exército Brasileiro Bastante gente Pode também vir aqui Cláudio Os teus amigos que estiverem aí Eu estou vendo aqui Fernando Leonardo Alfonso Bernardo Júnior Su Tiago Estamos acompanhando aqui Bom pessoal Eu aproveito aqui Fábio Ruiz O Ruiz é um colega de trabalho Nós sentamos muito próximo No setor de trabalho No grupamento de engenharia E eu gostaria de Parabenizá-lo Na pessoa dele Parabenizo todos os militares Que estão Na ativa e na reserva E eu gostaria de puxar Essa live aí Pra gente É É uma live comemorativa Mas eu gostaria Só relembrando aqui Puxando Pelo pessoal que entrou agora No Instagram Hoje a nossa live aqui É com a participação Do engenheiro Cláudio Machado Nosso candidato a presidente Do CREA Amazonas Ex-militar do Exército Em comemoração também Ao dia do Exército Brasileiro Hoje 19 de abril Cláudio trabalha comigo Trabalha no grupamento de engenharia Então o pessoal que está entrando Agora no meu Instagram Só pra vocês se situarem E vamos prosseguir aqui Hoje nós temos Hoje nós temos muitos assuntos Pra falar Aparece um pouco aqui também O pessoal do Instagram Do Cláudio Desculpa se eu ficar Um pouquinho fora aí É por causa que a gente está Com várias câmeras Simultaneamente aqui Então é Infelizmente o Instagram Só faz a live No modo No modo retrato E a gente fica um pouquinho limitado Mas estamos aí É isso aí Então continuando Ruiz O Exército Brasileiro Poucas pessoas lembram disso Mas ele emprega Milhares de cidadãos E cidadãs Todos os anos E é o primeiro emprego Dessas milhares de pessoas O recruta que entra lá no quartel Ele entra no primeiro emprego dele É aquele O meu primeiro emprego como engenheiro Como eu já falei Foi no Exército Brasileiro Tenho o maior orgulho de falar isso Até porque eu passei no concurso Em seguida Em 2010 Depois de ter passado Um tempo na Marinha Como oficial de Marinha também Eu tive a oportunidade De De ingressar E Entrar como Engenheiro de Tecnologia Militar Do Ministério da Defesa E ficar lotado No Exército No Grupamento de Engenharia Que é um grupamento Responsável aí Por vários estados O estado do Acre O estado de Roraima Uma parte do Pará E aqui o Amazonas Então eu Na sua pessoa Eu congratulo Todos os militares Que estão Que estão Na ativa E na reserva É um dia Muito importante Para nós E muito importante Para o Exército E para o Amazonas Que por exemplo São Gabriel da Cachoeira 90% da população É indígena E hoje também É o Dia do Índio Então, Ruiz Verdade O Dia do Índio Muito bem lembrado Te congratulo aqui Meus parabéns Muitas felicidades E selva Selva Muita selva Procurar acompanhar Aqui as mensagens Dos nossos amigos Estamos com o Vando Maciel Online Boa tarde Muito obrigado Vando Eu sei que está Meio travando a conexão Mas o problema É que hoje A gente está com Várias plataformas Simultaneamente E temos o problema Da internet Pedro Lacerda Está online com a gente Aqui Maria Aparecida Também Ederley Castro Pessoal Eu queria Para vocês Só Vamos procurar Hoje na nossa live Como é uma live Especial De Dia do Exército E também de Engenharia Nós temos aqui A participação Do nosso amigo O Cláudio O Cláudio Machado É pré-candidato Eu sou candidato Desculpa Desculpa Pré-candidato sou eu O Cláudio já é candidato A eleição do CREA Vai ser no dia 3 de junho Agora E o Cláudio É candidato A presidente Do CREA Do Amazonas Então o objetivo Da nossa live Hoje é falar De engenharia E de exército E como sendo também O dia do índio A gente pode falar Alguma coisa também De questões indígenas Então o pessoal Que tiver Por favor Mandando mensagens Perguntas Vamos pautar Vamos direcionar A conversa nesse sentido Então hoje Eu não estou muito afim De falar de coronavírus O tempo todo A gente falando disso 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 Vamos focar aqui Na participação Especial do Cláudio Como engenheiro E como ex-militar E também Nas nossas questões De exército Então eu estou vendo Aqui algumas mensagens Sobre coronavírus Vamos focar nisso Temos aqui A oportunidade de ouvir O nosso candidato A presidente do CREA Por mais que eu sei Que muitos de vocês Não sejam engenheiros Não são profissionais Do sistema Engenharia Ela influencia A vida de todo mundo Influencia direta Ou indiretamente Eu sou engenheiro É uma das minhas Plataformas de trabalho Minhas plataformas De campanha É apoiar É trabalhar É em prol Da classe profissional De engenharia Mandar um abraço Aqui Rúss Para o Wagner Seixas Que é um irmão nosso Está lá em São Paulo Excelente Wagner um abraço Um tríplice fraterno Um abraço para você E para sua esposa Elô Um beijo no coração De vocês Ótimo Então estamos vendo aqui As mensagens do Fábio José Siqueira Boa tarde O pessoal que estiver online Aqui é a Marleide Sempre participando com a gente Boa tarde também Muito obrigado Minha amiga Minha amiga Tereza Também está com a gente Muito bacana Ver a participação Dos nossos amigos E amigas aqui Hoje é o dia do exército Dia 19 de abril E ao mesmo tempo Nós temos aqui A oportunidade de falar Com O nosso amigo Cláudio Machadão Isso Eu vou aproveitar aqui Só para passar uma mensagem Aqui para vocês Por favor Quem puder Seguir o Fábio Ruiz É O Instagram É Major Fábio Ruiz E Ele está Eu vou colocar aí Os dados depois Dele Para quem quiser Contar com ele O Facebook dele É Facebook Major Fábio Ruiz Por favor Sigam o Ruiz O Ruiz é pré-candidato A prefeito Pera Menos Eu já estou Prevendo aí o futuro Ele é pré-candidato A vereador Isaías Obrigado pelo apoio Isaías Ele é pré-candidato Assistir aí Essa nossa Essa nossa conversa Esse nosso bate-papo E me coloco à disposição Também de responder Perguntas aqui Nas plataformas do Ruiz Para que a gente Fale interação E quem quiser Aqui no meu Instagram No meu Facebook Aqui ao vivo Pode colocar Pergunta Pode Colocações aí Que eu vou Eu vou tentar Interagir com vocês Viu E o Ruiz também Engenheiro Engenheiro eletricista E engenheiro civil Tem as duas formações Das duas modalidades Eu só sou engenheiro civil E engenheiro de segurança Do trabalho E eu Ele também está aqui Para me ajudar aqui A gente também Dirimir algumas dúvidas Ele também é conselheiro Ele está Ele não está afastado É conselheiro do CREA Amazonas Eu estou Eu estou afastado Das minhas atividades Conselheiro Pela disposta Do cargo De presidente do CREA Que o meu número É Machadão Trinta e oito Só lembrar Em trinta e oito O Bolsonaro Trinta e oito O número Do partido Do nosso Presidente Já parou Aliança Para o Brasil Outra situação Eu sortei Mas o número Foi Os combatentes Vão saber A sorte A companhia Exatamente E como a gente falou Hoje são duas Plataformas diferentes Tem a plataforma Dos amigos do Cláudio Que são focadas principalmente Pelos engenheiros E tem a minha plataforma Dos meus seguidores aqui Que também tem vários engenheiros Então a gente vai procurar Fazer aqui essa Essa miscelânea Vem uma mensagem aqui Do Marlon Silva Selva Brasil acima de tudo Deus acima de tudo Muito obrigado Meu amigo Seja bem-vindo Pela participação É Michael Castro Serviu comigo No parque regional de malutenção Está com a gente também Muito obrigado Pela participação Hoje como a quantidade De plataformas São maiores Vai ser mais difícil Coordenar todas as mensagens Mas a gente vai procurar Atender o máximo possível E vamos levantar pautas Assuntos ligados A engenharia O Exército Que hoje é o foco principal Da nossa live Temos diversas mensagens aqui De parabenização Ao Exército Na remédia Essa Do Saône e Saburá Vando Marcial Também já está Com a gente falando aqui Infelizmente Alguns problemas de conexão Às vezes aparecem Mas é O importante aqui É a gente Conseguir desenvolver Cláudio Me tira uma dúvida Mande Eu lembro Na eleição De 2017 Que tu chegou A ser candidato A presidência Do CREA Tudo Na época E tu foi muito bem Naquela eleição Apesar de você Na época Não ser O candidato Ou que já estava No cargo Ou que já tinha sido Tido mandato Antes Tudo Fala um pouquinho Da tua experiência De 2017 E como você está Prevendo para esse ano Esse trabalho Que você vem desenvolvendo Desde 2017 Até agora Então Em 2017 Eu tive a oportunidade De vir candidato Totalmente Sem As bases De engenharia Que seriam as entidades De classe O Conselho Regional De Engenharia E Agronomia E o nosso sistema Confer Ele é formado Por entidades de classe Que são formadas Por profissionais De engenharia Então Eu não tive Apoio de nenhuma Entidade de classe Vim sozinho Apoiei O candidato A presidente Do CONFEA Que foi eleito Tivemos uma votação Muito expressiva Tivemos lá Naquela época 497 votos Saí muito fortificado Logicamente Chateado Porque Eu não gosto de perder Eu acho que Nenhum brasileiro Gosta de perder Mas uma coisa Que é importante Ruiz O brasileiro Ele não gosta De perder Mas ele também Não desiste Ele não desiste Exatamente E você sabe Que eu passei Por uma situação Semelhante a sua Em 2018 Quando eu fui Candidato a deputado Estadual Também Numa situação Semelhante De não ter apoio Nenhum De nenhum político Não ter estrutura Financeira Não ter padrinho Ser desconhecido Porque eu sou militar Não sou político Nunca fui candidato A nada Nunca tinha sido Então candidato A nada E tive um resultado Muito bom Na eleição De 2018 Infelizmente Faltou pouco Também Como você acabou De falar Ninguém gosta De perder Mas a gente Procura extrair Dessa experiência De você ter sido Candidato em 2017 Ao CREA E eu ter sido Candidato a deputado Estadual em 2018 Com a votação boa Que eu tive Me faltou muito pouco Para ganhar Eu tive 16.180 votos Faltou apenas 360 votos Para ganhar Mas com certeza Essa experiência Hoje me fortalece Me fortifica Me faz ver Me faz entender melhor O trabalho Na política E faz ter a certeza De que a gente Tem que sempre Continuar tentando Continuar batalhando E novamente Esse ano Agora para vereador De Manaus Sou pré-candidato E a gente acredita Que o trabalho Vai ter um resultado Muito bom Assim como o Cláudio Esse ano Para presidente do CREA Com certeza Vai superar Essa votação Que ele teve E vai ter Grande chance De obter A vitória desse ano Sim Só observando Também Que Essa situação De uma eleição Eu também Me coloco Na tua condição De não ter Apoio financeiro A gente trabalha Com os recursos Que tem Eu nunca fui Presidente do CREA Eu nunca tive A oportunidade De mostrar Os colegas Como é uma forma Transparente E participativa De administrar E nós sabemos Muito bem Você também é servidor público Igual eu Sabe da nossa responsabilidade Sabe Nós nunca respondemos Processo administrativo Em relação A nenhum tipo De Verdade Ficha limpa De problema Nem no exército Nem no exército Nem na sociedade civil Até para Por que? Para que a gente Seja candidato A gente tem que tirar As certidões E nossas certidões Foram emitidas Com êxito Então assim Nós temos aqui Um perfil muito próximo O Ruiz é uma pessoa De inteira responsabilidade Uma pessoa que tem Uma conduta ilibada E o muito importante O Ruiz como eu É muito família E eu estou aqui Por uma casa Eu estou dentro Da casa do Ruiz Hoje Eu tenho a honra De poder participar De dentro da casa De uma pessoa E para mim A nossa residência A nossa casa É sagrada E eu não costumo Trazer pessoas Que não são da minha Confiança na minha casa Assim como eu já fui Na casa do Cláudio Com certeza Muitos colegas Três oportunidades Sim Muitos colegas Já foram lá Então Ruiz Eu também te agradeço Por você estar disponibilizando Minha próxima live Vai ser na tua casa Combinado? Combinado A minha internet Não é tão boa Quanto a dela Vai ter que aumentar o plano Vai aumentar o plano Olha Eu queria mandar um abraço Aqui para os Para os Amigos do Cláudio Para os meus amigos Aqui o Ricardo Socorro A Tatiana Que é uma arquiteta Muito amiga E eu gostaria E eu gostaria Também de falar Algumas coisas Importantes Que vão ocorrer Agora Até o dia 31 Agora No final do mês Nós temos Uma opção Você também tem que Entrar e tem que Logar Eu já vi Eu já vi No site do CREA Você vai entrar Lá no site do CREA Vai logar com teu CPF E a tua senha E aí meu colega Eu gostaria de pedir A você que faça A opção Para o local Mais próximo Que você estiver Então se você Mora aí no centro Da cidade O local mais próximo É a sede do CREA Se você trabalha Que vai ser O horário de votação A maior parte da votação Na quarta-feira Vai ser feita Exatamente Vai ser feita No horário comercial Então se você Poder botar próximo Ao seu local de trabalho Você sabe de cabeça Cláudio Mais ou menos Eu sei que o meu local É aqui na O próximo aqui É o Auzerina Braga Auzerina Braga Perfeito Eu verifiquei no sistema Nós vamos ter urnas Eu lembro ter o CREA Lógico né Na sede do CREA Nós vamos ter urna Nós vamos ter urna Na FUCAP No Distrito Industrial Na Danilo Airosa Nós vamos ter urna Na Auzerina Braga Aqui na Compensa E nós vamos também Ter urna Na inspetoria Da Zona Leste Lá no Leste Shopping Ah No Tasmirim né Isso Inclusive é um dos maiores Empreendedores Da Zona Leste De Manaus O pessoal lá Da família Do Aiman Que é Uma família Tradicional Que veio aí Lá do Oriente Mas investe muito Ali naquela área Excelente Então é isso aí Dia 3 de junho Vai ser a eleição do CREA Todos os amigos e amigas Que ou forem Se forem Fizerem parte do sistema Ou que tenham seus parentes Amigos E pessoas que sejam ligadas A engenharia Dia 3 de junho Participem Na eleição Temos aqui o candidato Cláudio Machado Machadão O primeiro Que foi presidente do CREA Aqui olha o Bruno Bruno Lopes Aqui na tua plataforma Colocou aí Ganhou meu voto Machadão Assim como o Benfica Aqui olha Sargento Benfica Nosso amigo Sargento Benfica Já formou o Benfica Engenheiro civil Estava formando Trabalhou comigo lá no CMA Bruno Cardista Desenhista Tu tens alguma dúvida E tem alguma pergunta Para fazer sobre a minha gestão Coloca aí meu irmão Coloca aí a pergunta Podem fazer a pergunta Pessoal Hoje nós viemos Estender a nossa live Aqui a pelo menos Uma hora Estamos sem pressa A conexão da internet Pelo visto Está bem estável Eu já recebi alguns Feedbacks positivos Aqui E a gente vai aproveitar A oportunidade De ter aqui a participação Do Cláudio Do Machadão O Glauber está mandando Na minha Facebook Na sala de vídeo Está mandando um abraço Excelente Um abraço para o Glauber Também Glauber Medeiros Estou vendo aqui a tua mensagem E desculpa meus amigos e amigas Se a gente não conseguir Acompanhar todas as mensagens Mas hoje Excepcionalmente Nós estamos falando Com oito plataformas diferentes O Tiago O Tiago Silva Colocou aí Parabéns Machado 38 na cabeça 38 número do Bolsonaro É Cláudio Machado Meu amigo Porque 80% do CREA É engenheiro civil Ou melhor O foco é mais voltado Para esta categoria E as demais Tipo Engenheiro mecânico Que é a minha Que é a minha Opa Saiu Só um minutinho aqui Pessoal Oi Plataforma é diferente Oi O Tiago O Tiago Silva Colocou aí Parabéns Machado 28 na cabeça 28 número do Bolsonaro É Cláudio Machado Meu amigo Porque 80% do CREA É engenheiro civil Vamos lá Estou saindo para não ter caído Não, não caiu não Mas isso aqui Eu viso Eu ia fazer isso aqui Pronto Acho que a mensagem A mensagem do nosso amigo É um pouquinho grande A gente teve uma dificuldade Mas já está resolvido Vamos lá Vamos lá Isaías perguntou Isaías Castro Quero um exemplo Quero um exemplo As empresas Hoje do distrito industrial E na indústria Como um todo Contratam os engenheiros Como analista Para não pagar o nosso Não é o nosso teto Não, viu Isaías É o nosso piso O nosso teto É Nós não temos limite De salário Conforme a CLT Então assim Eu gostaria de te dizer O seguinte Isaías E a todos os colegas Que estão acompanhando A nossa Apresentação Isso é a lei federal Que ela Obriga Que todo Profissional de engenharia Ele tenha um piso salarial Que esse piso salarial Não é respeitado Por algumas empresas Porque Essas empresas Contratam um engenheiro Que instala ele Como profissional Responsável Pela Pela empresa E Contrata outros Profissionais de engenharia E contrata os meios Como analista Como assistente Técnico Assessor Assessoramento Consultor Usa De relatores Eu dou um exemplo Muito claro Isaías Que Uma certa vez Eu vi um Anúncio Na crítica Em 2018 Que dizia o seguinte O anúncio Pedia analista ambiental Exigência Que fosse um engenheiro ambiental Aí eu fiquei Pensativo Se eles Querem Se eles buscam Um engenheiro ambiental Por que ele usa A nomenclatura de analista Por curiosidade Eu mandei Me responderam Informando que a formação Era só porque teria Que ter o conhecimento Na área Então logicamente Se você tem um conhecimento Na área Você tem que Automaticamente Os seus conhecimentos Da área Vão ser aplicados E isso E isso é muito importante A fiscalização Ela tem Um fundamental Importância Em relação a isso Eu vou dar Alguns dados Aqui para vocês Que é importante Que vocês tenham Consciência Hoje Em 2019 O CREA Amazonas Disponibilizou Por orçamento Zero reais Para a fiscalização Do CREA E Fizou alguns processos Para liberar Algum tipo de recurso Para a fiscalização Porque não tem como Ficar sem recurso A fiscalização Mas o recurso Que foi disponível Em 2019 Foi zero reais E foi aprovado Na plenária Do CREA E Para 2021 No meu mandato Eu já gostaria De antecipar Os senhores Que eu pretendo Começar com 10% Da nossa Recação Disponibilizar Para a fiscalização Por que? Porque a fiscalização Ela vai Atuar Em cima Dessas Dessas Atividades Então Hoje Os profissionais Que estão lá No distrito industrial Que estão em outras Empresas Que são contratados Como analista Que são contratados Como consultor Esses profissionais Vão ter Uma atuação E uma coisa Muito importante Que eu quero implementar São as comissões E aí Como é que vai funcionar Essas comissões Nós vamos ter Uma comissão Direcionada Aos profissionais Industriários E essa comissão Ela vai ser formada Por 10 profissionais Que elas vão ter acesso Ao gabinete Do presidente do CREA Então Vocês vão se reunir Uma vez por semana Vão trazer as demandas Do presidente do CREA O presidente do CREA Vai tomar Acesse com a sua diretoria Vai atuar Vai atuar em cima Dessas demandas Que vocês vão passar Vou te dar um exemplo Hoje os profissionais Têm medo de ser demitido E aí Ele não vai denunciar o CREA Porque a denúncia Vai estar lá no nome dele E quando você tem Uma comissão Que trabalha Em relação a isso E o exemplo disso Já é aplicado Na ordem dos advogados Viu hoje A ordem dos advogados Ela tem uma série De comissões E essas comissões Se reúnem semanalmente Lá na OAB E é assim que eu quero trabalhar Porque hoje O exemplo De conselho Representativo Hoje nós usamos Como referência ao OAB É o conselho Mais bem estruturado Entende? Então essas comissões Elas vão ouvir O profissional E elas vão Elas vão ter Uma maior flexibilidade Porque você está Trocando uma ideia Lá com um colega Que é profissional E ele absorve Aquela tua informação Ô rapaz Eu sou contratado aqui Como analista Mas o meu trabalho Aqui é de engenheiro mecânico E aí o que vai acontecer? Esse profissional Que participa da comissão Ele vai propor Uma fiscalização Naquela empresa E às vezes você nem sabe Que está ajudando O CREA A trabalhar por você Então hoje Eu quero implementar Conjunto com vocês Sendo aprovadas As minhas propostas Dia 3 de junho Eu quero começar O sistema de transição Do meu mandato Para que 1º de janeiro Você já comece É observar Uma atuação Diferenciada Da presidência Do CREA E do CREA Como um todo E principalmente Nós não podemos Transferir a responsabilidade De fiscalização As demandas de fiscalização Somente para os fiscais Os fiscais do CREA São pessoas incansáveis Que tentam trabalhar De alguma forma Mas eu observei Observei o trabalho deles Observei as demandas deles E procurei E consegui ver Visualizar Que os profissionais Que os profissionais Que são Fiscais do CREA Não estão tendo apoio Não tem apoio De todo o processo Administrativo do CREA Para que eles consigam Implementar a fiscalização E consigam atuar Como concursados Foram como fiscais Eu creio que Seja isso Isaías Se eu não te respondi Pergunta de novo Alguma coisa Que ficou em dúvida Que eu respondo Bom, o Isaías Ele prosseguiu Aqui na mensagem Esse ano Rus Com certeza Você terá Com êxito Espero que seja certo Assim seja Para a CMM Que é a Câmara Municipal De Manaus Justamente com o nosso amigo Machadão no CREA As experiências passadas Serviram para forjá-los Para esse momento Esse aqui serviu Esse aí foi soldado Foi forjado Muito obrigado Isaías Pelo apoio também Então com certeza A gente tem condições De fazer um trabalho Isso é um assunto interessante O nosso amigo ter falado nisso Na questão da Câmara Municipal De Manaus Como todo mundo sabe Na minha pré-campanha No meu trabalho Desde 2018 Eu bato muito nessa tecla Da questão da engenharia Da classe profissional Hoje Eu não me conformo Eu não me conformo Que hoje Na Câmara Municipal De Manaus E até mesmo também Lá na Assembleia Legislativa Na Câmara Municipal De Manaus De 41 vereadores Nenhum é engenheiro Nós não temos Um engenheiro Para ter um mínimo De, digamos assim De assessoramento técnico De capacidade técnica Qualificação técnica Para fiscalizar A nossa prefeitura Fiscalizar as obras Fiscalizar As necessidades Os orçamentos A qualidade das construções Então quer dizer Uma parceria Uma parceria Uma aproximação maior Do CREA Da classe profissional Da engenharia Que são os responsáveis técnicos Os profissionais Legalmente habilitados Para exercer Esse tipo de trabalho Dentro da Câmara Municipal Através de Não só eu não Mas com certeza A gente elegendo Outros vereadores também Engenheiros Arquitetos Pessoas que tenham Capacidade de Trabalhar Em prol da nossa cidade Na Assembleia Legislativa Dos nossos deputados estaduais Nós temos um deputado Que é engenheiro civil Deputado Felipe Souza Na Câmara Municipal Não tem ninguém Então eu tenho certeza Que com a eleição Do Machadão Do Cláudio agora Em junho No CREA Possivelmente Se eu conseguir Também ser eleito Para 2021 Nós teremos Uma aproximação Muito grande Do CREA Com a Câmara Municipal De Manaus Lançando Propondo Projetos Projetos legislativos Na esfera municipal Em prol da classe profissional Dos engenheiros A gente ter essa capacidade De fomentar Atividade de engenharia De gerar emprego De gerar Capacidade de trabalho De fiscalizar O executivo municipal A prefeitura Então com certeza A gente vai ter Uma aproximação Muito grande Caso esse nosso projeto Esse nosso duplo projeto For vitorioso E aí vocês Que são os nossos amigos Eleitores Apoiadores Tem a possibilidade De eleger Um presidente do CREA Alinhado Alinhado com Questões Da política municipal Aqui Com vereadores Possíveis Vereadores Engenheiros E outros profissionais Também que possam Querer participar Da eleição Desse ano Temos uma pergunta Aqui do Costa Filho Lê a pergunta Do nosso amigo Qual a tua proposta Quanto a concurso público Para o CREA Costa Eu vou te falar uma coisa E falo para todos os profissionais Que estão nos assistindo E a todos os cidadãos Que estão nos assistindo Eu tenho uma proposta Não só para os concursos Mas nós temos uma proposta Eu tenho uma proposta Para todos os concursos Que estão sendo elaborados Os editais estão sendo lançados E que contemplam os engenheiros Ou que Que venha Interferir automaticamente Nas atividades Do Que são Que são fiscalizadas Pelo Conselho de Engenharia Costa A situação é a seguinte Nós temos um problema Lá no Conselho Muito sério Para vocês terem uma ideia O Conselho Ele tem Algumas formas De ingresso Que foram Que foram utilizadas Durante um tempo Tem profissionais Que são seletistas Tem profissionais Que são seis horas Tem profissionais Que são contratados De oito horas E não houve Uma unificação disso Primeiro ponto Nós temos que resolver Essa situação Nós resolvendo Nós resolvendo Conseguindo resolver Essa situação Nós vamos poder Disponibilizar E verificar O orçamento Para que a gente Consiga implementar Vagas para o concurso Para concurso De novos cargos Mas aí eu trago Uma situação Que poucos Colegas aqui Devem saber E aí eu vou colocar Essa pergunta Aqui no ar E eu espero Que alguém que esteja Ao vivo aí Nós temos sete colegas Ao vivo aí No Instagram Deve ter Se alguém sabe Quantos funcionários O CREA tem Quantos funcionários O CREA hoje tem Para oferecer Os serviços Que vem servindo Aos nossos profissionais E a população Como um todo Eu vou Daqui a pouco Eu vou responder Essa pergunta Eu não sei Se o Luiz sabe Tu sabe Chuta aí Uma quantitativa Deixa eu ver Pelo que eu já andei Lá no CREA Que eu participo De alguns eventos Lá que eu sou Conselheiro de lá Funcionários no total Incluindo o pessoal Dos interiores Das inspetorias Ou só aqui na CREA Incluindo a inspetoria Eu vou chutar aí Uns Setenta Chutou perto Nós temos Oitenta e sete profissionais Oitenta e sete Servidores Uma parte Desses servidores São funcionários Viu Costa Uma parte deles São funcionários Mas por um incrível Que pareça A maioria Desses funcionários O salário deles É baixinho Eles ganham ali Dois mil Entendeu? Dois mil e poucos reais O salário deles É pouco E eles não tem Hoje Uma Uma Eles não tem Um processo De valorização deles Os servidores Então muitos Colegas colocam Quando vão lá no CREA Colocam culpa Nos servidores Mas a culpa Não é deles não A culpa É de quem está Administrando o CREA Porque não conseguiu Ainda implementar Uma política Para beneficiar Esses servidores E aí sim A gente cobrar Um atendimento De qualidade Um treinamento Dando treinamento Para eles Porque eles não são Treinados há muito tempo Tem muitas situações Lá no CREA Que acontecem Que a gente Se a gente for levar Aqui em consideração Vocês vão achar Absurdo E para vocês Terem uma ideia Esse ano O CREA Deu indicativo De greve O CREA Esse ano Não sei se tu soube Não, fiquei sabendo não O CREA Os funcionários Do CREA Deram indicativo De greve Nunca aconteceu Isso em nenhuma Administração Do CREA Esse ano O CREA Os funcionários Os servidores Do CREA Deram indicativo De greve Se não fossem Analisadas O acordo Deles Eles iriam Paralisar E isso nunca Aconteceu Então se Se teve indicativo De greve Acenda uma Lampadazinha amarela Porque tem alguma Coisa errada lá Então tentando te responder Costa Nós vamos trabalhar O orçamento do CREA E o trabalho Desse orçamento Vai ser importante Para que a gente Consiga colocar E fazer uma reengenharia Para posicionar Os servidores Tentar apoiá-los De uma forma Que eles tenham Um retorno positivo Que eles sejam Treinados para melhor Nos atender E assim A gente tendo O retorno Desse orçamento A gente poder Implementar novas vagas E abrir novos concursos Agora em relação Aos concursos externos Nós vamos criar Um setor De fiscalização De concursos Editais de concursos E editais de licitação Hoje nós não temos Um trabalho Direcionado a isso Nós precisamos Analisar todos Os editais Que são lançados Que influenciam Na engenharia Por quê? Porque você coloca Hoje um edital de obra Você lá faz Exigências de profissionais Para executar o serviço Que às vezes Nem há atribuição Daquele profissional E eu trago isso Como exemplo Porque eu trabalho No exército E a gente produz Editais para licitação Encaminha para a licitação Editais Prepara as exigências Para que seja licitado Essas situações E na Marinha Também já fiz isso E o Rus também Deve ter feito N desse tipo de processo É verdade Então vocês estão Trabalhando com pessoas Que tem conhecimento De causa Que são concursados Aqui ninguém Entrou pela janela Não A gente ralou Para estar nessa posição Que a gente está hoje E é uma posição Que eu gostaria Que todos os profissionais Que estão ingressando Ou que já estão No mercado de trabalho Que eu gostaria Que estivessem Felizes com o que fazem Porque eu sou engenheiro E sou feliz em ser engenheiro Aqui eu vou ver Algumas mensagens Dos nossos amigos Aqui no Facebook Agora também no Instagram Major O estado do Amazonas É Manaus E Manaus Precisa de um engenheiro civil Para justamente Fiscalizar essas obras Superfaturadas Onde existe Uma baixa qualidade Vamos enfrentar Essa guerra juntos Então com certeza Na fiscalização Tanto do poder Legislativo No executivo Quanto na Na classe Na classe profissional Da engenharia Através do CREA A gente tem que trabalhar Nessas fiscalizações Para poder Obter obras de qualidade E preços Dentro da realidade Porque o problema De superfaturamento De obra Ele é antigo Ele é antigo E muito disso acontece Por falta de fiscalização Falta de capacidade técnica De fiscalização De trabalhar com orçamento De obra de engenharia Dos profissionais Que hoje São ligados A prefeitura Eu tenho Uma pergunta aqui Ruiz Tem uma colocação Em relação A fiscalização O Sátilo Henrique Fez uma colocação Aqui Muito importante E é sobre Esse tema de fiscalização Que a gente estava falando Esse tema Tem pouca força Nos conselhos regionais Fiscalizar No mandato Do Cláudio Ruenca Até que houve Uma ação No sentido De fiscalização Das atividades Das classes Sátilo Você vai ver A fiscalização Como nunca viu No conselho De engenharia Do estado do Amazonas Nós vamos Modificar E atualizar Todos os processos De fiscalização Para você ter Uma ideia Nós recebemos Recurso Ruiz Eu não sei se você Está sabendo Você é conselheiro Eu logicamente Eu sou candidato Eu tenho que estudar O CREA Então eu procurei saber E eu não sei se você sabe Mas nós recebemos recursos Para aquisição E mandamos um servidor Para fazer um curso No Rio de Janeiro Para operação de drone Para ajudar na fiscalização Hoje a prefeitura Usa os melhores bancos de dados De fiscalização diária Territorial Que nós podemos usar Então usar como exemplo A imagem aérea Hoje a gente resolve Muita coisa com imagem aérea Então eu gostaria De dizer para vocês Que nós devolvemos O recurso Para aquisição do drone O CREA Amazonas Devolveu o recurso Para aquisição do drone Nós não tivemos capacidade Para adquirir um drone E colocar esse servidor Que foi mandado Para o Rio de Janeiro Para estudar A operação do drone Ele não utilizou Não implementou O seu treinamento Isso é um absurdo Na minha gestão Nós vamos implementar A tecnologia para fiscalizar E muitas dessas coisas Certo? Não vai acontecer Aqui uma mensagem Do nosso amigo Martins Aqui engenheiro Martins que foi da CRO Martins Porra, o Martins Está aqui com a gente Da minha turma Uma dupla que realmente Quer fazer a diferença Um grande abraço Meu amigo Martins Meu amigo de infância Conheço o Martins Desde criança Aqui do São João Aqui no Corpo do Toro Anã Pai dele A irmã dele A família dele todinha A Patrícia está falando aqui Independente do salário Eu acredito que todos Devem tratar os profissionais Bem Isso é verdade Isso é questão E a Patrícia Patrícia Barros É a Patrícia É a esposa do Tiago É a esposa do Tiago Minha cunhada Forte abraço Patrícia Com certeza Você está certa Vamos ver aqui também Tem uma pergunta Muito interessante aqui Ruiz Vamos lá Tentar acompanhar tudo Pessoal Porque a gente está com Oito plataformas A Ana coloca aqui Uma pergunta Machadão Boa tarde Precisamos agilizar Precisamos de uma agilização Na entrega Dos nossos acervos técnicos Você tem alguma Proposta Eu tenho uma proposta Já sofri nisso também Essa é a problemática Essa é a problemática E a problemática Há um bom tempo Mas eu gostaria de dizer o seguinte Eu já vou logo lançar Que nós temos hoje Agora nós estamos com nove Quatro Nós estamos aí com 25 a 30 pessoas No Instagram e no Facebook Eu não sei quantas pessoas estão Mas vai ficar registrado O importante é que fica tudo registrado Eu tenho um compromisso Eu tenho um compromisso Com vocês Profissionais Com o Ruiz Que eu tenho um compromisso E ele vai poder me cobrar Porque Porque isso vai fazer história Para o Criar Amazonas Eu tenho um compromisso Ana De liberar O acervo técnico Que os profissionais Derem entrada Em 24 horas Você que está esperando Quatro meses Seis meses Para tirar o seu acervo técnico No Criar Amazonas Quando você der entrada A partir de 2021 Desburocratização Excelente Desburocratização Você vai tirar o seu acervo Em 24 horas Aí você vai me dizer Machadão Tu não vai conseguir Eu vou conseguir Sabe por quê? Eu vou pedir apoio De um colega Que está lá no Ceará Chamado Emanuel Maia Que ele ganhou Na última eleição Para presidente do Criar Ceará E hoje No Criar Ceará O acervo sai em 24 horas Excelente Então se lá funciona Aqui vai funcionar também E se eu não conseguir diminuir Para uma quantidade de horas Menor Porque a minha intenção É melhorar a tua atividade Eu não sou Eu não sou político Eu sou profissional De engenharia Excelente Eu estou disponibilizando Um profissional Para tomar conta do Criar Assim como você Por falar nisso Você acabou de falar Que você não é político Realmente Eu vi umas publicações suas A respeito de compromisso De não vir candidato A gente sabe que o nosso atual Presidente do Criar Já veio candidato A deputado Mesmo durante o seu mandato Deixando teoricamente A presidência do Criar Tem um afastamento Não é isso? Perfeito Antes das eleições E se ganhar Vai ter que abandonar a presidência E eu vi que você tem um compromisso Quanto a isso Eu achei isso muito bacana Porque afinal de contas Tudo bem É seu direito Direito de qualquer cidadão Ser candidato a vereador Deputado que seja Mas poxa Se você está se predispondo Se você está se lançando Uma candidatura Para presidir Uma classe profissional Tão importante Quanto a engenharia No estado nosso Aqui o estado do Amazonas Como é que você vai querer Daqui a dois anos Ser candidato a outra coisa? Então fala um pouco sobre isso Porque eu achei muito bacana Essa sua iniciativa Dois anos Ou daqui a alguns meses Sim, sim Porque esse ano Tem a eleição de novo Tem a eleição de novo É verdade E todo profissional Que se candidata E é político Faz a mesma promessa Eu não vou ser candidato E aí quando você vê Nas eleições O número está lá Publicando em tudo Quanto é rede social E ainda obriga Os funcionários do CRE A fazer propaganda de graça E eu tenho como provar isso É por isso que eu estou falando Eu gostaria de dizer A vocês o seguinte Eu nem filiado A partido político eu sou Eu não sou filiado A partido político Você pode entrar lá No site do CRE E verificar Cláudio José Ernesto Machado Ele não é Isso é fácil de saber É fácil O que eu estou falando Para vocês é verdade O Cláudio pode tirar Uma certidão negativa E outra coisa Para quem não sabe Já passou a época De se filiar A partido político Para as eleições desse ano Então se o Cláudio Hoje não está filiado A partido político Ele simplesmente está Inelegível Na eleição de outubro desse ano Então mesmo que ele ganhe O CRE agora em junho Ou que ele não ganhe Que seja Ele não pode ser candidato Esse ano A vereador A prefeito A nada Porque ele já está Inelegível Ele pode se filiar Hoje Hoje ele pode se filiar Ao partido político Que ele quiser Mas ele já está Inelegível Porque já passou o prazo O prazo era 4 de abril A pergunta que a gente faz Será que Com certeza não Porque se você for Observar lá Coloca o nome Do meu concorrente E verifica lá O meu Eu garanto o meu O dele eu não sei Eu digo pra você Como profissional E olho aqui Pra todas as câmeras Eu não sou filiado A partido político A última data Foi 4 de abril Eu não sou político Eu sou um profissional De engenharia Eu vivo da engenharia Há 15 anos E eu vou trabalhar Por você Profissional de engenharia Você vai ver Um profissional atuante Durante Os 3 anos de mandato O nosso O nosso compromisso É atuar Em prol dos profissionais E eu gostaria De deixar bem claro Também Uma coisa muito importante Que eu queria lembrar Que foi perguntado Pelo Costa Em relação aos concursos Do CREA Costa E todos os profissionais Eu queria deixar aqui A minha observação Isso eu fiz um estudo Em relação aos profissionais Que são funcionários Do CREA Os nossos servidores Do CREA Esses 87 Que eu acabei De mencionar Desses 87 20 e poucos Eles são cargos Comissionados E aí Ruiz Você que paga Essa conta Junto comigo E junto com Os outros demais 11 mil profissionais Que estão ativos No nosso conselho Eu não sei Se vocês sabem Mas hoje O salário Do superintendente Geral do CREA Ele chega próximo De 15 mil reais É isso aí Pessoal Aí eu vejo Ruiz Tá ganhando mais Que o vereador Ganha mais Que o vereador E veja bem A responsabilidade Um vereador Ele tem a obrigação De representar 2 milhões De cidadãos É verdade 2 milhões É uma cidade Na sétima maior cidade Do Brasil É lógico Que a gente está falando De vereador de Manaus Nós estamos falando Do sétimo PIB Exatamente Do Brasil Sétimo PIB Dos 26 estados Nós estamos falando Do sétimo PIB E um vereador Da cidade de Manaus Que é a capital Que representa 2 milhões Ganha menos Do que E o superintendente Geral do CREA Ganha bem próximo De 15 mil reais E aí eu te pergunto Meu colega Mais ou menos É 15 mil Que é o vereador Mas é a mesma faixa Você observa aí Vamos lá Vamos lá observar Aí às vezes Eu entro aqui Eu vou até Falar uma besteira aqui Mas eu vou falar Para vocês Você entra na página Da pessoa E a pessoa está fazendo Propaganda de todos os jeitos Para um candidato Que é o candidato Que dá a situação Eu sou oposição Aí eu te pergunto Meu colega Se tu acreditas em mim Tu vai ver A partir de janeiro Ser lançado um edital Para a ocupação Das vagas Dos cargos comissionados Um concurso Você está dizendo Que você vai abrir Um concurso público Para mobiliar Todos os cargos comissionados Nós vamos abrir Uma seleção Pública Para Ocupar Cargos Do Por indicação Do presidente do CREA O RUIS Ah, mas me diz uma coisa Deixa eu deixar Você está falando De um concurso público Para efetivamente Ocupar aquela vaga Definitiva Ou você está falando De um processo seletivo Aberto e público Para ocupar Aqueles cargos comissionados Só para entender melhor Eu estou te falando isso Te perguntando isso Porque recentemente O deputado Pericles Fez isso Aqui na Assembleia Legislativa Ele abriu um processo seletivo Para nomear Os seus assessores Que são cargos comissionados Perfeito E eu pretendo fazer também Eu gostei muito na época Peguei até o modelo De edital do Pericles Pretendo fazer isso E o Bolsonaro fez isso Junto com o Tarsísio Também O Tarsísio No Ministério da Defesa No DENIT No DENIT Os superintendentes do DENIT Eles abriram Eu processo seletivo Bacana Então a ideia é essa É isso que você está falando Isso O que acontece A minha intenção Primeiro É baixar os salários Dos comissionados do CREA Essa é a minha primeira Eu vou baixar O salário dos comissionados do CREA Por quê? Eu preciso de recursos Para tapar Uma parte do orçamento Que vai ficar deficitário Eu preciso de recursos E segundo Eu quero melhorar A remuneração Dos servidores concursados E quero abrir vaga Para concurso efetivo também Só que os meus comissionados Como eu tenho indicação Eu tenho essa prerrogativa De indicar os meus comissionados E eu gostaria de selecioná-los Como eu fui selecionado Muitas vezes Eu quero mandar minha documentação Eu quero passar por uma entrevista Eu quero ter contato com o presidente Eu quero conversar com ele Para que eu possa escolher A melhor A melhor opção Para ocupar aquele cargo Porque nós temos profissionais Hoje Que são extremamente cabalitados Para ocupar essas vagas E nós não damos oportunidade Então Você Que está aí Que está pesquisando Que está querendo uma oportunidade Você vai ter comigo A partir do dia 1º de janeiro de 2021 Eu vou disponibilizar um edital Com os cargos E você vai poder mandar seu currículo E vai ter uma seleção transparente Então isso é muito importante É uma marca Machadão Machadão 38 Dia 3 de junho Excelente Bom saber disso Que é a ideia Essa ideia de transparência De Na questão da Não só da transparência Mas também da qualificação técnica Na ocupação dos cargos Eu vejo isso muito importante O Bolsonaro bateu sempre nessa tecla Hoje a gente vê aí Praticamente todo o primeiro escalão Do governo dele De ministros E de Presidentes De diversas Empresas públicas Todos Nomeados dentro da qualificação técnica Então é bacana também saber disso E eu pretendo também Na questão da Da Câmara Municipal Também trabalhar dessa maneira Olha aí Eu quero mandar um abraço A gente falou dele Viu, Emanuel Tu não morre mais, Caboclo Lá do Ceará O Emanuel Maia Tá assistindo a nossa A nossa live aí Tá assistindo aí ao vivo Viu Excelente Um abraço, Emanuel Boa sorte O Emanuel também é candidato lá no Ceará É o atual presidente do CREA É o atual Tá licenciado E é Um grande abraço aí Ao companheiro Engenheiro Emanuel Maia Emanuel Maia Saudade de Fortaleza A gente tem que ir lá, hein, Cláudia A gente tem que combinar lá, hein Pois é A gente fica trabalhando Deixa eu contar um segredo pra vocês Um segredo aqui pra vocês Que poucas pessoas sabem Mas antes de contar Eu vou falar aqui Mandar um abraço pro Robson Oi, Robson Tudo bem, meu irmão? Forte abraço Tô aqui com o Ruiz Nosso pré-candidato a vereador De Manaus Um abraço pro Robson Também aí É engenheiro do Companheiro Engenheiro Robson também Da Infraero Que tá passando por um processo aí De transição, né E os engenheiros estão sendo realocados Ah, eu conheço alguns Temos lá o Leocádio, né O pessoal que foi lá no grupamento Fazer as entrevistas, né Muito Eu conheço o Leocádio Tem o Rodrigo Sandro Que é engenheiro mecânico também Os dois que conheço mais da Infraero Profissionais de extrema qualidade Que estão sendo realocados Em outras posições aí O Alexandre Leocádio A gente foi professor da Newton Lins Fui aluno dele também Fomos professores da Newton Lins E fui aluno do mestrado lá na UFAM Com a mesma orientadora dele A doutora professora Consuelo Frota também Fica o meu abraço também A professora Consuelo Frota Minha ex-orientadora de mestrado Bom, pessoal Nós estamos aqui agora Com 50 minutos de live Estou batendo até o meu recorde Que eu gosto de falar Em torno de 30 minutos no máximo É que o assunto é polêmico A gente vai embora E duas pessoas também Que falam muito O Machadão tem um conhecimento Enorme aqui Da questão Do CREA Eu estou até aprendendo Aprendendo aqui Algumas coisas com ele E com certeza A gente tem assunto aqui Para Para duas horas Pelo menos aqui Mas vamos lá Eu vou contar um segredo Para vocês Que o Ruz faz E eu faço também Quando passa a escala de férias Aí a gente fica se guardando Para poder disputar a eleição Então as pessoas às vezes criticam Pô, o Machadão O Machadão Ele não trabalha Como é que ele está fazendo campanha? Pois é O Machadão Ele tira as férias dele Para fazer campanha Então vocês não me veem muito aí Viajando por outros estados A não ser quando eu sou convidado Ou sou convocado pelo CONFER Ou pela MUTO Para participar de algum evento Estadual Nacional Nós já participamos de eventos juntos Eu e o Ruz Nós estivemos na Soia de Palmas Estivemos lá juntos Então são esses eventos Hoje eu vivo a engenharia Então esses eventos É que eu me divirto Eu me divirto Tentando buscar conhecimento E tentar aplicar Uma melhor gestão Uma melhor gestão A partir de 2021 Para o nosso conselho Bom, então A gente vai começar A fazer os encerramentos Aqui agora Lendo as últimas mensagens Vendo que a gente deixou Aqui um pouco de escapar Para tentar chegar ali Na nossa uma hora de conversa E já deixar em aberto Que a gente pode Daqui a Não sei O Claudio Decidindo aí Uma, duas semanas Fazer uma nova conversa Eu estou à disposição Se tiverem curiosidade Quiserem mais ouvir também do Ruz A próxima ele já falou Que vai ser lá em casa A próxima a gente vai lá na casa dele A gente vai lá na casa E eu gostaria também De falar o seguinte Ruz Um colega aqui falou Sobre os computadores Do CREA Que estão em estado deplorável E você tem alguma proposta Para a renovação Desses equipamentos A respeito de colocar O drone Para ajudar na fiscalização Eu falei sobre isso já O drone ele falou O drone foi devolvido o dinheiro Por quê? Porque fiscalização Fiscalização Não dá voto Fiscalização Não dá dinheiro Fiscalização Abre postos de trabalho É por isso Que ninguém investe Em fiscalização Porque Nós temos Que abrir postos de trabalho Nós temos A obrigação De fiscalizar o profissional Mas quantos leigos Estão trabalhando No lugar dos engenheiros Você passa aí Numa grande circular da vida Todo mundo está construindo lá Não tem um engenheiro responsável Hoje mesmo Eu recebi uma denúncia No meu celular De um colega que é advogado Estão construindo Atrás da casa dele Ele fala Machadão Como é que eu faço? Meu irmão Implurbe A Implurbe Desburacratizou Uma série de processos E hoje é muito mais fácil Você denunciar E nessa E desse ponto Eu gostaria de mandar Um abraço muito grande Para uma colega Que Inclusive a colega do Ruiz Que me ajuda muito Nesse ponto Esse é o lado Do Do Implurbe Michele Matos Michele Muito obrigado Por todos os retornos Que você me dá Eu sempre estou em contato com ela Uma engenheira civil De extrema responsabilidade Uma ótima escolha Para a Implurbe Eu assino embaixo Uma pessoa muito responsável E inclusive a Implurbe Está na mão De um engenheiro De um engenheiro civil Vamos mandar o nosso abraço Também Ao nosso amigo Cláudio Guenca Ex-presidente do CREA Ex-presidente do CREA Inclusive foi citado Aqui em um dos comentários Que tentou implementar Uma melhor fiscalização E eu gostaria Aqui de dizer A todos Aproveitar aqui Para a gente poder Começar a se despedir Mas eu queria Abrir essa Essa porta Dos 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 equipamentos Hoje no interior Do estado do Amazonas Hoje Nós temos Inspetorias E eu Muito antes Dessa pandemia Eu vinha recebendo Muitas mensagens Falando que as inspetorias Os inspetores Não são Não são bem treinados Que os inspetores Têm dificuldade Ao se reportarem Ao conselho E alguns inspetores Foram até trocados Por isso Por não Não conseguirem É Um bom retorno Do CREA E desistiram Mas eu gostaria De dizer Aos profissionais Do interior Do estado do Amazonas Que a nossa gestão Não vai ser Só para Manaus Não Eu tenho um carinho Muito especial Pelo interior Do estado do Amazonas Eu tenho um carinho Muito especial Por todos os Os colegas E profissionais Que atuam No desenvolvimento Do estado do Amazonas E eu sei O quanto é difícil Você trabalhar no interior A minha primeira missão Foi em Canutama Abrindo uma estrada E E é muito difícil Trabalhar no interior Você tem dificuldade De mão de obra Tu trabalhas Assim como o Cláudio Eu tenho também Uma experiência longa Com fronteira Com o interior E a gente sabe Que a verdade É que o O interior Principalmente A nossa fronteira É um outro Amazonas Dentro do Amazonas São outras realidades Uma dificuldade Logística Transporte Comunicações Enormes E a nossa engenharia Acaba Se fazendo muito necessário E tendo as dificuldades Principalmente na área De estradas Rodoviária Rodoviária E na parte Dos fornecimentos básicos Na geração de energia Internet Nós estamos Em pleno século XXI E nós não temos Nós não temos Ainda acesso Em muitos municípios Mas em relação Às inspetorias Do interior Do estado do Amazonas Os profissionais Que atuam No interior Do estado do Amazonas Eu sou Meus pais São do interior Meu pai era de Autazes Então eu tenho Um carinho muito grande Pelo interior Do estado do Amazonas E eu gostaria De saudar em especial O povo de São Gabriel Da Cachoeira Que tu sabe São Gabriel Da Cachoeira Tu sabe que é um município Muito grande Quem não conhece Precisa conhecer São Gabriel Da Cachoeira Tem muita coisa Interessante lá E a gente pensa Que é um municípiozinho Tem uma quantidade De pessoas absurda Então eu queria Saudar a inspetoria Lá de São Gabriel Da Cachoeira Vocês vão ver A atuação do CREM Amazonas No interior do estado Mas uma atuação Com estrutura Com o profissional Atuando Com a fiscalização Atuando Não é só Para fazer a inauguração E abrir porta Não Vocês tem que ver O conselho de engenharia Atuando nos seus municípios Tá ok pessoal? Então eu gostaria De saudar Todos os militares Da ativa e da reserva No dia do exército brasileiro Em especial Eu estou aqui Com o Fábio Ruiz E na pessoa dele Eu saludo a todos Gostaria de mandar Um abraço especial Para todos os soldados E eles aqui fazem O nosso braço E são os profissionais Que representam muito As pessoas que tiveram O seu primeiro emprego Eu conheço aqui Ontem eu tive contato Com o Varley Que foi soldado E hoje é engenheiro civil Inclusive daqui a pouco O Varley Eu estou te ligando Para a gente conversar Sobre uma estratégia Para que a gente consiga O Varley não foi soldado Ela é em Porto Velho? O Varley não É daqui de Manaus Era do grupamento E saiu Foi para a reserva O rapaz que é candidato Ao diretor da Mútua Esqueci o nome Deu branco agora O Ednei O Ednei O Ednei foi soldado O Ednei O Ednei é candidato A diretor-geral da Mútua Com o número 68 E inclusive a gente está aí Dando um apoio para eles Eles estão também nos apoiando Juntamente com o Tessim Número 70 Para diretor administrativo da Mútua Uma pessoa que tem experiência Vontade É um menino Eu tenho muito contato com o Tessim A gente troca muita informação Ele me conta muita coisa Que foi tentado implementar Que não deu certo E por que que não deu certo Então hoje a gente tem uma equipe Muito boa Para a gente administrar o CREA E nós temos condições de ganhar Eu conto com o teu voto Conto com o teu apoio E aí eu venho aqui Nas redes do RUIS Eu peço você Meu amigo e minha minha Que conhece o RUIS O RUIS não ia apoiar Alguém que ele não confiasse É verdade Então eu te peço Que você que conhece o engenheiro Você que tem um contato Com algum engenheiro Fala do Machadão Amigo do RUIS Que é candidato a presidente do CREA Pede para ele Para ele nos observar Lá nas redes sociais As minhas propostas estão lá Eu conto com todos Um forte abraço Até o dia 3 de junho Rumo à vitória Machadão 38 Ednei Martins Número 68 Tem 5 enca 70 Um forte abraço E o 12 É para o Paulo Guimarães Conselho Federal de Engenharia Bom pessoal Então foi uma satisfação Receber aqui o Machadão Na nossa live Aprendemos muito Falamos muito sobre questões do CREA Hoje sendo o dia do Exército A gente acabou encaixando Essa oportunidade Que o Machadão foi militar Do Exército Foi militar da Marinha também E desejar novamente A boa sorte ao Machadão Sabe que O nosso CREA Vai estar em boas mãos Boas mãos Caso você seja eleito Tenho certeza que a sua campanha Está crescendo cada vez mais E os meus apoiadores E seguidores E hoje são mais de 30 mil pessoas Aqui nas nossas redes sociais Muitos engenheiros Muitos são engenheiros Eu tenho contato com muitos engenheiros Que me procuram A gente conversa A gente debate Tenho certeza que esse pessoal todo Vai estar te apoiando Te ajudando Então a gente vai fazer Novos eventos Novas conversas Esse foi só o primeiro Então eu agradeço A participação de todos Vai estar publicado Vai estar disponibilizado Aqui nas minhas redes sociais Tanto no Facebook Quanto no YouTube E também nas redes do Cláudio E até a próxima pessoal Um bom resto de final de semana Um bom domingo Resto de domingo E vamos novamente Se preocupar com as questões Do coronavírus Na prevenção Precaução E tudo mais Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até os encerramentos Forte abraço Abraço Valeu Valeu Felicidade Abraço a todos Fazer os encerramentos Eu estava vivo no Instagram Eu estava vivo no Instagram Eu estava vivo aqui Não consegui fechar ainda aqui Aqui eu só quiser salvar Não consegui fechar ainda aqui Não consegui fechar ainda aqui Não consegui fechar ainda aqui E aí E aí E aí